Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos LEGO Horizon Adventures, um dos jogos mais antecipados, baseados em LEGO, neste final do ano. O jogo sai dia 14 de novembro, PC, no Steam e para a PlayStation 5. O jogo produzido pela guerrilha, obviamente, a criadora do universo Horizon, mas o jogo foi feito em parceria com o estúdio Gobo. Sinceramente eu não sei que tracking background do estúdio Gobo, para mim estava aqui vendo o Steam, não tem nenhum título publicado. Mas não é um jogo como se esperava da TT Games, eles são especialistas em transformar tudo o que sejam universos conhecidos em jogos de LEGO. Mas os vídeos que têm sido mostrados deste Horizon Adventures têm muito bom aspecto. Malta, isto é as primeiras impressões. O jogo já me foi enviado para review, como vocês sabem, mas eu estou autorizado a fazer aqui os primeiros minutos da aventura. E, portanto, é isso que eu vos vou mostrar aqui, uma espécie de antevisão, uma espécie de hands-on, primeiro contacto do jogo, como eu costumo fazer com muitos jogos, que me chegam às mãos, mas depois teremos uma review mais lá para a frente do mês. Está bem? Fica então, new game. Como sabem, eu estou a mexer no jogo pela primeira vez e temos aqui a dificuldade. Podemos jogar só em story, obviamente para os miúdos mais pequenos, mas também o mod hero para os desafiantes. Mas, portanto, eu nem sei, vou meter aqui ao meio. Slightly... Não, isto não. Adventure é o mediano. Malta, o que é que podemos dizer deste Horizon Adventures? Eu julgo que seja o recontar da história de Alloy. E, malta, eu vou passar à frente. Deixem-me ver se dá para fazer. Obviamente que isto é para... Não vos dá spoiler. Para vos fazer aqui uma surpresa quando jogarem. Um jogo que a gente estiver interessado. E o próprio depois vou ver outra vez. Eat berries to recover health. Bom, deixem-me lá ver as primeiras impressões. Para já, um muito, muito clean. Malta, eu acho que a ideia deste jogo surgiu quando a LEGO lançou o set de LEGO do Red... Como é que era? Tail Neck. Assim que é. Aquele gigantesco. Aquela máquina gigante que anda a passear pelo mundo. De Horizon. Em que podemos trapar por ela. Basicamente tem uma cabeça em forma de disco. E saiu uma versão LEGO para montar que foi um grande sucesso. E eu acho que houve aqui potencial, então, para trazermos o universo... pós-apocalíptico de futuro, não é? Em peças de LEGO. E olhem só. Tudo reage. Tudo se parte. E é uma coisa que eu sempre adorei nos jogos de LEGO. É o barulhinho dos turds. O barulhinho das peças a desmancharem-se. Eu sou apaixonado por esse som. Bom. Não sei se o voice acting serão os atores originais ou não. No caso de Aloy. É algo que podemos ver depois para a versão de review. Mas cá está. Como é que começa o jogo? A primeira aventura começa exatamente com a Aloy. Se bem me lembro. Na sua cabana. E tem que ir à procura do tio. Ou pessoa que a criou. Digamos assim. Complete Prologue to Online Co-op. Ok? Co-op. Só. Só depois de... Ah, é. Exato. Porque ela quer fazer os trails. Não é a mesma atriz. Penso que... Menos o tom. Também é totalmente diferente. Muito mais energético. Muito mais animado aqui. Muito menos dramático. Eu digo... Olha para a treinagem. Aqui vem Aloy. Este foi um grande dia para Aloy. Sim. Primeira vez em ver a cidade da mãe. Primeira chance de perguntar a Tersa sobre a mãe. Bom, eu para já... Só tenho arco. Será que dá para fazer milico o arco? Veria mais jeito. Mas bom. Oi. Já estás para baixo. Depois vejam a variação da banda sonora. Que é a banda sonora que nós conhecemos. Mas com... Uma mixagem diferente. Com algumas intuações diferentes. Como podem ouvir. E a minha tendência nestes jogos. Eu sou horrível a jogar estes jogos. Porque eu passo muito tempo só a querer partir. Não sei se mais alguém digam nos comentários. Se mais alguém passa o tempo todo. Jogos de lagos sobretudo. A querer partir tudo e mais alguma coisa. A ver se descobrem segredos. Enfim. Andamos sempre nisto. Querias uma zipline para hoje? Ok. Temos aqui um sítio pire. Antes de ir ali para o objetivo. Ah, uma arca. Sim senhora. Ok. Mas já vi que partir do cenário não dá grandes incentivos. Portanto. Tenho que me deixar disto. Ou então não. É um vício. Oh. Não se perdem corações. Ok. Tem aqui muitas peças que fazem lembrar os jogos que conhecemos da TT Games. Não é? Mas pronto. Primeiro que tudo são peças da Lego. provavelmente temos que apanhar aquela peça amarela. Serão as secretas. Dá para ir por ali por cima ou por aqui. Para já. Ainda não fomos atacados sequer pelas máquinas. Rui, deixa-te isso. Vamos avançar. Não consigo, Walter. Tenho que partir tudo. Ok. Estou farto de fazer isso. Estou farto de fazer isso. Então. Está feito. Estou farto de fazer isso. É o gadget que ele utiliza, não é? Finalizado. O que é isso? Boa. Onde é que já vimos isto, não é? Não é um artefacto único. Toda a gente pode ter uma coisa daquelas é que usar com o jogo. Porque no início do jogo a Lloyd descobre isto e é tipo wow. E de repente praticamente todos os habitantes têm a cena do Fox, não é? Bom. O boy não podia esperar para fazer alguns novos amigos e começar a enviar os fofos para eles. Eles estavam a parecer tão legal. Está aqui qualquer coisa. Não dá. Não dá. O que é isso? É tudo o dummy. É ali. Zerolho ainda por cima, não é? Temos o Fred? O dummy? Ah, está aberto. Ah, está aberto. Vamos ver como é que funcionam os puzzles. Temos aqui qualquer coisa para atrapar, não? Deixa lá ver ali. Exato. Oi, que ela também se caima. Não se apaga aquilo? Vai pagar. Pegou. Vai pagar. Pegou. Comece um tesouro assim. Não se apaga. Não se apaga. Não se apaga. Outro grande terra. Uh oh. Bróthead. Vamos ver se conseguimos? Não se apaga o Bróthead. Lembre. Não deixe ele atrasar em você. Pode ser melhor que você... Eu não... Aloy ouviu histórias sobre os dias, quando os criatórios foram desculares e pacientes. A gente não estava desculpa. O que você acha que talvez destruí-los não era o melhor que a fazer de fazer. E depois um, o que a gente ia botar na frente e vai-lhe a atrasar em você. Bom, eu vou mostrar lá. Ok, foi contra a árvore. E destruí-se. Está-se a que achá que tenho comando com pouca bateria? Por aí, volta. Nunca sabemos quando é que... e aí e aí é só mesmo aqui a aguazinha com peças brilhantes de lego por baixo muito giro e aqui e a fazer de relva passamos aqui modo frutivo certeza que é o que o jogo nos vai ensinar a seguir tanto de chapter 1 fizemos o prologue daqui só mais uns minutinhos a mostrar aqui um bocadinho para vocês não Ok, já dá para jogar em co-op aqui, se fosse o caso Ok, preciso das peças amarelas Portanto, isto serve de base que temos que ir reconstruindo e desbloqueando Continua a história para construir Então siga Põe o mapa, aqui, põe os vistos Toma Toma que já almoçaste Ok Ok Screenora, temos 4 personagens, let's go São os objetivos de todos, portanto, apanhar 6 peças de Lego Apanhar 4 personagens de Lego, portanto, um minifigs E depois 3 objetivos secretos, cá em baixo, pelos vistos Siga, só aqui mais um bocadinho Vocês terem este primeiro contacto com o jogo E é aquilo que eu se esperaria, é um jogo divertido, com um tom muito mais ligeiro, colorido Muito bonito Repete lá aí que enganaste-se A fazeres o O voice over Narração épica Não pode atropelar o porco, não é? Vamos lá Vais tentar explicar o que é que é um cultista, não é? Vamos Portanto, o rookie é o narrador, portanto, ele assume-se como narrador E os jogadores podem assumir o segundo Como segundo jogador O próprio narrador Vai, não sei lá que qualquer coisa é para destruir Sempre que vemos fogo, já sabe Há sempre um secreto Pois claro, claro Claro que sim Mais outro lado ali Vai Dá para ir lá cima Aqui qualquer coisa Mais um Claro Oi Seu rei dos baús Pelo menos quando se cai lá em baixo não se Não se perdem corações Está morto? Não, não é difícil Falta aqui ainda desbloquear os ataques Chamelea 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 Há sempre coisas Carros enverrejados E provavelmente muita coisa secreta para descobrir Cabine telefónica Acima mais um arco de tesouro Oi, esta está carregadinha? Sério? Não pode sempre ser perfeito Ops Estou a arder Opa Metiu a arder Viram? Como eu sou inteligente Viram? Viram? Fácil Ok Ah, ok Este rebucho De Strawberries O que é que é isto? Dá energia Então Vem baixar um Stard Aqui O que é isto? Build Ok E tu? É só um esqueleto Maluco Não há mais um inimigo em baixo Oi? E aí Deixem-me a tirar estes picos daqui O que é que estão nessas coisas? Oi, Tens? Vão lá Os sombrinhos vão para cima da fogueira, né? Opa Tudo limpinho Eu não sei se há objetivos nem barras de acumulação de studs Porque era o que acontecia nos jogos na TT Games E aqui a mesma coisa Não, é só chegar aqui e salvar E pronto, volta Com este salvamento vamos chegar por aqui Para este vídeo não ficar muito grande Eu também não posso me esticar muito mais e mostrar-vos Este início da aventura Espero que vocês tenham gostado deste primeiro contacto De Horizon Adventures A aventura de Haloi em formato LEGO Não se esqueçam Que em breve teremos então A review deste jogo Digam nos comentários o que é que vocês acharam Se estão ansiosos para jogar este jogo de LEGO Obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo Um grande abraço É isso aí E aí Amém.